E aí, constelação! Tudo bem, meus amores? Como é que tá a família? Tudo certinho? Hoje é um dos nossos dias favoritos do canal, né? Dia de saber os casos capilares dos inscritos, casos reais que servem de alerta e também de inspiração. Me conta uma coisa, atualmente o quanto você se sente bem com o seu cabelo? Como é que tá a sua autoestima hoje em relação ao seu cabelo? Gosta do seu cabelo natural? Não gosta? Já mudou, de repente, pra se encaixar em algum padrão ou por conta de comentários alheios? Olha só, meus amores, os casos de hoje são de cacheadas e eu já adianto a você que eles estão pesados. Nos dois casos, nós temos cabelos que caíram por conta de alisamento químico. Tem vários pontos nessas histórias que eu acredito que muita gente vá se identificar, então já se prepara aí pra você assistir tudinho até o final. Então vem com a estrela conhecer os casos de hoje, mas antes já deixa o seu like, a constelação já chega deixando o like! Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa todas as notificações, porque daí é certeza que você não vai perder nenhum vídeo. Último dia de setembro, amanhã nós conheceremos quem é que levará a próxima Starbucks pra casa. Continuem interagindo, bora pras minhas redes sociais também falando nisso. Eu tô amando vocês me marcando nos babados capilares, tá? Continuem que eu adoro, vocês são minha equipe! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e essa é a quinta da constelação do seu Estrelando. Muito que bem, bora lá, meus amores! Vamos começar com o caso da Zilda. Você que alisa o seu cabelo quimicamente ou colore os cabelos, com quantos anos que você começou a fazer essas transformações? Progressiva, alisamento químico mesmo, eu comecei a fazer com 15 anos. No caso da Zilda, ela começou a alisar com 12 anos. Ela fazia relaxamento, meus amores. Uma técnica de alisamento mais voltada aos cabelos crespos e cacheados, que em tese seria apenas pra diminuir volume, pra deixar os cachos mais soltos. Mas dependendo do tipo do relaxamento, por exemplo, no caso da Zilda, era a base de guanidina. Dependendo do tipo e de como este produto será aplicado, O efeito pode ser de alisar completamente os fios mesmo. Inclusive, tem pessoas que fazem o relaxamento e acabam ficando com partes bem lisas e partes cacheadas. Então, tem que tomar cuidado. Quem aí já fez relaxamento ou faz até hoje? Ela é uma química antiga, bem conhecida, porém não é tão usada mais nos dias atuais, por não ser compatível com a maioria das outras químicas. Então, a Zilda, destes 12 anos, fazia relaxamento e ainda assim mantinha o cabelo com escova e chapinha, tá? Fora isso, só cabelo molhado, só usava cabelo molhado. Gente, pelo amor de Deus, cadê as cacheadas aqui da constelação pra comentar sobre isso? Quem é que molhava o cabelo também? Eu me lembro de ir no banheiro da escola e ficar passando aguinha assim na raiz, pra raiz ficar bem baixinha, sem frio. E ela foi mantendo o cabelito assim, foi crescendo a tia dela, que cuidava bem dos cabelos dela, até que, olha lá, começou, até que a Zilda precisou mudar de cidade. Esse negócio de mudar de cidade, mudar de cabeleireiro que tá dando certo, quando vocês começam já a contar essa parte pra mim, eu já penso, ih, lá vem bomba. E veio mesmo, é agora que começa o babado todo. Falando com as próprias palavras da Zilda, agora foi só ladeira abaixo. Sem a tia dela pra ajudar, ela mesma comprou o relaxamento, aplicou em casa, sem experiência, sem nada, no foco, força e fé. E, mas olha só, até então, tudo bem, né? Neste primeiro momento, ok, ela fez ali o retoque de raiz, com o produto que ela estava acostumada a usar, até que ela começou a frequentar um novo salão, próximo da nova residência dela, e eles ofereceram a ela uma selagem, que aí as coisas estavam mudando, a selagem era melhor, e ela queria sair da guanidina, então, pra ir pra selagem, e aceitou. Mas olha só o que aconteceu. Então, o cabelo dela que estava assim, olhem só aonde é que foi parar. Totalmente por quebra dos fios. Olha o tamanho. Incompatibilidade de químicas, meus amores. Quando é que uma química danifica o cabelo? Quando o tempo de pausa entre uma química e outra não é respeitado. E quando o cabelo não tem um bom diagnóstico, ou seja, os cabeleireiros não avaliaram o cabelo dela, não levaram em consideração a química que tinha, não se sabia se era compatível ou não este produto com os fios dela. Cadê o teste de médias? Mesmo se o cabelo dela não tivesse nada, nós vamos ver mais à frente, quando o cabelo não tem nada e ainda assim dá ruim. Olha só, vamos continuando. Então, o cabelo dela foi quebrando e quebrando, ela fazendo retoques, fielmente, a cada três meses, ela estava retocando esta selagem. E o cabelo continuava quebrando, quebrando, quebrando. Então, chegou no momento que o cabelo dela ficou deste tamanho, ele não se desenvolvia mais, não tinha jeito. Quanto mais ela fazia este retoque, que seria um retoque de raiz, mas aí ia puxando um pouco do produto para as pontas, tem alta temperatura da chapinha e todas as questões, o cabelo dela ia quebrando, quebrando e quebrando cada vez mais. Não saía disso. Até que chegamos em 2016. Começou a ser muito falado sobre transição capilar, muitas inspirações apareceram na internet de pessoas que passaram pela transição capilar, Então, a Zilda decidiu também passar pela transição. Que não foi nada fácil para a Zilda, nada como ela imaginava essa primeira transição, porque é um processo de dentro para fora. É uma experiência única. Apesar de ter muitas inspirações na internet, muita coisa, cada caso é um caso. Tem pessoas que passam pela transição, não se reconhecem e voltam a alisar, e está tudo bem também. E quando a Zilda ficou com as duas texturas de cabelo, então o cabelo cacheado e o cabelo liso, ela não aguentou, logo foi lá, fez um big shop e deixou o cabelo bem curtinho. Então, aí ela já tirou toda a parte alisada, e essa foi uma parte da história dela muito difícil, viu, meus amores? Esta foto dela é a única foto que ela tem deste momento, porque ela odiava tirar foto, odiava sair de casa, estava com autoestima baixíssima. Essa foi uma foto tirada contra a vontade dela, inclusive, porque quando ela saía de casa, era só de toca, só com coisas que escondessem o cabelo. Então, olhem como afetou a autoestima dela. Mas aí, dando tempo ao tempo, seguindo firme, as coisas foram se encaixando, o cabelo dela foi desenvolvendo, olhem só, foi crescendo. Até que chegou neste tamanho aí, que ela considerava razoável, mas ela ainda não tinha noção de curvaturas de cachos, né, porque tem os cachos mais fechadinhos, os cachos mais abertos, e os cachinhos, quanto mais fechadinhos, mais tem o fator encolhimento. Sabe quando aquela cacheada puxa o cacho, e o cacho tá aqui, o cabelo dela tá aqui, assim, abaixo dos seios, aí ela solta, ele sobe? Isso é o fator encolhimento. Porque é um cabelo que não cresce diretamente para baixo. Ele vai fazendo suas curvas, os seus zigue-zales, pra ir dando forma e vida aos cabelos, mas não necessariamente para baixo. Então, ele encolhe. Isso incomodava demais, demais, a Zilda, sem muita informação sobre o fator encolhimento, que hoje a gente já conhece aí, várias técnicas de finalização, pra diminuir este encolhimento, driblar este fator encolhimento, mas a Zilda, querendo soluções rápidas e duradouras, tomou uma decisão. Foi a um mercadinho próximo, comprou um alisamento de tiogliconato de amônio, e passou nos cabelos. Agora que vem. Caiu o cabelo, meus amores. Teve queda severa. Olha só este couro cabeludo, toda amostra, gente. Olha aí, ó. Tão vendo? Quando ela vai abrindo o cabelo, essas repartições ficavam cada vez maiores, que era o cabelo que caía a cada lavagem, tá? Olhem o perigo. O cabelo dela não tava mais com relaxamento, viu, gente? Foi este novo alisamento aí, com o fio natural dela mesmo. Olhem só o que é que aconteceu. Essa nova química não foi combatível. Perigou, inclusive, dar uma alergia no couro cabeludo dela. Tem muita gente que tem alergia deste produto, inclusive, tá? Então, olhem, cabelo sem química também precisa de teste de mechas, tá? De acompanhamento. E além dela ter tido esta queda severa do cabelo dela cair tanto deste jeito, ainda alisou os cabelos, que ela estava recuperando ali na transição capilar, já estava desenvolvido, crescidinho e tal, alisou novamente. Mas olha só como é que ficaram. Tem partes totalmente alisadas, que não definiam mais, não tinha jeito, e outras partes que ainda continuaram cacheadas. Mas olhem o tantão que ela teria que cortar da parte que alisou. E ela me contou que aí ela se viu no pior momento da sua vida. Ela não estava com cabeça para passar por uma nova transição capilar e tendo que cortar, assim, bem curtinho e voltar tudo de novo. Então, ela começou a usar esse penteado aqui para disfarçar as partes alisadas. Que super rolou, né, meus amores? Ficou bem legal. Mas era só dessa maneira que ela se via, que as pessoas a viam, e ela não estava mais aguentando ficar só com esse penteado e não queria cortar o cabelo. Então, a solução que ela encontrou para passar por isso um pouco mais fácil foi de colocar tranças, se sentindo muito mais bonita, né? Consequentemente, muito mais feliz, confiante, para continuar passando por esse processo. Porque por essa foto a gente consegue ver que ela realmente estava com a autoestima muito melhor, né? Linda mesmo, viu, Zilda? Linda sempre. Linda e corajosa. E no caso dela, meus amores, essas tranças ajudaram super, né? Porque ela ia fazendo as manutenções certinho, ela não dava pausa. Ela tirava as tranças, colocava outras. E aí, mudando de cores, brincando com as cores, nessas manutenções, ela ia tirando a parte estragada do cabelo real. Assim, ela foi mantendo o cabelo por mais ou menos um ano, até que quando tirou as tranças, definitivamente, teve uma surpresa. Gente, ela chorou de emoção. Isso é uma foto que ela estava super emocionada ao ver os cachos de volta e o cabelo recuperado, desenvolvido do jeito que ela sempre quis. Vejam que o cabelo maior, né? Ganhando mais peso, cheião. Aí, ela aprendendo a lidar com o volumão dos cabelos. Então, no caso dela, as tranças realmente ajudaram. Ela não teve problemas com a tração, com o peso da trança. O cabelo dela aguentou e se desenvolveu. Neste momento, ela está super feliz, se sentindo muito melhor, se amando. Olhem aí nesta outra foto mais atual de como é que estão os cabelos dela. Gente, ela recuperou os cabelos e também se encontrou, né? Ela descobriu a sua melhor versão, como eu gosto de dizer a vocês. Porque cada um usa o cabelo que quer. Tem o cabelo como quiser, não é mesmo? Quem quiser alisar, alisa. Quem quiser cacheado, deixa cacheado. Quem quiser os dois, como é o meu caso, que tem os dois também. Ó a jogada de cabelo da Zilda, ó, botando o cabelão pra jogo, né, meus amores? Ela passou por seus perrengues capilares aí, mas está com certeza visivelmente mais radiante. Só pela foto a gente consegue perceber a Zilda muito mais leve, não é? Você teve essa percepção também? Então viram só, meus amores? Por isso que é muito importante você que está passando por qualquer problema capilar, não desista. Mantenha o foco que o final é gratificante. E se você, graças a Deus, tá com o cabelo tudo certinho aí, foco pra continuar mantendo bem bonitão. Zilda, muito obrigada por ter compartilhado o seu caso com a gente. Um beijo grande pra você. E aí, constelação, o que é que vocês acharam de tudo isso? Tem muito mais, hein? Vem com a Star, vai deixando seus comentários que enquanto isso eu puxo o próximo caso. Meus amores, agora falaremos da Elisa. Vamos começar em 2007, quando ela tinha sete aninhos. Olhem só os cachinhos. Outra curvatura de cachos, né, agora mais abertinhos. E ela não gostava dos cabelos cacheados. Todo mundo tinha o cabelo liso, porque o dela tinha que ser assim. Quem é que se identificou com esse pensamento da Elisa, hein? Bem, a mãe da Elisa não a deixava alisar os cabelos quimicamente, tá? Mas conforme ela foi crescendo, começou a fazer o tal do relaxamento. Olhem aí, nas duas histórias das cacheadas, o relaxamento se esbarrando. Agora, aos 15 anos, a Elisa descobriu aquela que a gente ama e que ao mesmo tempo a gente odeia. Uma relação de amor e ódio. Estou falando dela. Ela passava chapinha todos os dias. Todos os dias, meus amores. Porque, segundo ela, o cabelo não parava liso de jeito nenhum. Passava chapinha, dali a pouco já estava ondulando tudo de novo. Ela não tinha o efeito que ela esperava, que era o lisão escorrido. Então, dá-lhe chapinha, dá-lhe chapinha. Dá chapinha na mão do adolescente, né? Resultado. Claro que o cabelo começou a quebrar, começou a ficar queimado. A mãe dela percebeu, opa, Elisa, chapinha confiscada. Pode parar com isso imediatamente. Então, a mãe dela barrou. Então, usando as palavras de Elisa, na força do ódio, ela aprendeu a cuidar dos seus cabelos cacheados. Aí, ela começou a pegar gosto pelo cabelo cacheado. Estava tratando. Até que, no final de 2016, ela quis renovar o visual. Não tiraram os cachos, mas ela queria fazer alguma coisa diferente no cabelo. Então, no impulso dos 5 minutinhos da mudança, não respirou fundo, e contou até 5, como eu falo pra vocês, e mudou. Cortou os cabelos, deixou mais curtinho, que ela disse se arrepender demais, porém, eu achei uma fofa. Achei que ficou legal o corte curto pra ela também. Mas, quando você não gosta, não adianta, né? Ela cortou e já se arrependeu em seguida, porque não se acostumou. E aí, seguiu o baile. Foi deixando o cabelo crescer. Mas, nossa, eu quero mudar o meu cabelo. Não quero alisar, mas eu quero fazer alguma mudança no meu cabelo. Então, ela pensou, hum, vou começar a mexer nas cores. Quando o cabelo atingiu um tamanho que ela considerava bom, descoloriu as madeixas. Foi a primeira vez que ela descoloriu. E essa primeira mudança de cor levou a diversas outras mudanças, viu? Ela voltava pro preto, enjoava, descoloria novamente, mudava de cor. E assim foi indo. Até que chegou um momento que ela percebeu os cabelos bem danificados. As pontas super ressecadas, quebradas. E, na época, ela pensou que o relaxamento fosse resolver esse problema capilar dela. Que o relaxamento tiraria esse aspecto de ressecado, deixaria os fios mais alinhados, as pontas melhores. Naquela mesma ideia de relaxamento não para alisar, mas para alinhar. Lembram que eu já disse pra vocês que química não é tratamento? Química em cima de química não é tratamento, meus amores. Então, presta bem atenção no que é que vai acontecer agora. Foi até o cabeleireiro, pediu um relaxamento em cima daquele cabelo que havia sido agredido quimicamente recentemente. E a profissional recusou. Na realidade, ela indicou um outro procedimento. Indicou o Botox. Disse que o melhor naquele momento seria fazer o Botox, porque o Botox iria hidratar as pontas dos cabelos. Até aí, ok. Porque, em tese, realmente é pro Botox ser uma hidratação profunda. Acontece que tem muitos Botox por aí que o cabeleireiro quer impressionar no resultado, sabe? E aí o Botox é batizado. Tem ali uma química alisante. Então, a cabeleireira disse, não, o Botox vai resolver aí as suas pontas danificadas. Caso não resolva, daqui seis meses você volta e faz o relaxamento. Opa, aí já começa o babado. Se o Botox é só uma hidratação, por que é que dali seis meses ela teria que voltar? Porque daí o cabelo dela estaria recuperado? Ok. Ou será que é por outro motivo que ela precisaria voltar dali seis meses? Tá, fez o tal do Botox, mudou o cabelo dela um pouco, com a curvatura, deu uma alisadinha de coisa básica, mas voltou ao normal e ficou ok. Voltou ao normal realmente, porque não tratou nada das madejas, as pontas continuaram danificadas. Esperou seis meses, voltou para fazer o relaxamento. resultado, quebrou todo o cabelo dela, meus amores. quebrou e caiu o cabelo dela. Olhem que desespero, gente. Mais uma vez, a falha de teste de mechas, de um bom diagnóstico dos fios, antes de dar uma química, antes de fazer qualquer química, e acabou com o cabelo dela, olhem só. Ela não aguentou essa situação do cabelo caindo e quebrando cada vez mais, e decidiu raspar tudo. Raspou o cabelo, e olhem só a situação que estava o cabelo dela. Vejam esses buracos, essas falhas pela cabeça, nas partes que foram mais comprometidas. Então, a gente consegue ver com mais detalhes, os cabelos que caíram. Olhem só, gente. Ah, estrela, mas cabelo cresce. Sim, graças a Deus, cabelo cresce, né? Porém, até crescer, tem pessoas que não conseguem lidar com isso. A Elisa me contou que ela depositava tudo da autoestima dela no cabelo. Então, pensem neste momento como é que estava a cabeça dela. E a Elisa encarou esse processo, foi cuidando de cada pedacinho que ia crescendo dos cabelos. E este caso é recente, então ela está nesse processo de crescimento capilar atualmente. Mas vejam que os cabelos estão crescendo muito saudáveis. A meta é o cabelo grande novamente. E daqui a pouco já chega lá. Está muito estilosa com esse curtinho, hein, Dona Elisa? Ela também me disse, gente, uma coisa muito bacana. Que apesar deste corte químico ter sido traumático, óbvio, também todas as vezes que ela precisou cortar os cabelos, raspar o cabelo, foi um choque para ela. Com tudo isso, além do cabelo, ela aprendeu a amar cada parte de si e respeitar também cada fase do seu cabelo. Muito inspiradora a sua história. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Um beijão a você. Duas cacheadas lindas na nossa Quinta da Constelação de hoje, né, meus amores? Casos diferentes, mas que continuam nos mostrando que até mesmo um cabelo natural, um cabelo saudável, recuperado, precisa de muito cuidado e atenção na hora de uma transformação. O importante é a gente gostar do nosso cabelo, independente de padrões, de opiniões alheias, não é mesmo? Continue cuidando dos seus cabelos comigo, para a gente manter sempre bonitão, saudável, do jeitinho que a gente gosta. E essa foi a nossa Quinta da Constelação de hoje, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa esses comentários aí. Bora papiar. Casos novos, todas as quintas, também temos vídeos todas as terças, aos domingos, que é o dia que nós mais falamos dos cabelos das artistas, fofoca capilar, mas fica de olho no seu Estrelando, que eu sempre estou aparecendo aqui com vídeo bônus, por isso já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, que aí você não pede nenhum vídeo novo, nenhum caso. Vou terminar aqui, vou correr para minhas redes sociais para interagir com vocês, porque tem conteúdo exclusivo lá também, tá? Tem muito conteúdo aqui no YouTube, tem muito conteúdo por lá, estou esperando por você. Beijos estrelados no seu coração, lindezas, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!